A Denilson dos Santos é sucesso! O Garotinho da Bahia! Ei, sofrem-se! Essa é pra todos os corações apaixonados! E pras apaixonadinhas também! Segue o seu! Se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Ficar com os meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto a criança brinca O homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto a criança brinca O homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Seguração, vem comigo Brasil É a Denílson de Santos É a nossa ofensa Cartão do Brasil Simbora! Mas se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com os meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto a criança brinca O homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar E quando a criança brinca O homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Seguração! Eita nóis! Simbora sim! E tá gostoso demais! Simbora! É isso aí galera, Denilson dos Santos Mais uma vez Pra todos vocês Simbora! A Denilson dos Santos É sucesso! O garotinho da Bahia Por causa dessa mulher que não largou do meu pé Vou falar para vocês Essa vida como é Por causa dessa mulher que não largou do meu pé Vou falar para vocês Essa vida como é Eu lembro aquele dia que você me procurou Veio muito carente querendo fazer amor Bem que eu te avisei que ia usar a camisinha Você não aceitou e veja o que aconteceu Bem que eu te avisei que ia usar a camisinha Você não aceitou e um bebê já nasceu Já nasceu, já nasceu um bebezinho Por causa dessa mulher que não largou do meu pé Já nasceu, já nasceu um bebezinho Só por causa de você que eu não usei a camisinha Já nasceu, já nasceu um bebezinho Por causa dessa mulher que não largou do meu pé Já nasceu, já nasceu um bebezinho Só por causa de você que eu não usei a camisinha Vem! 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 Simbora! Hã! 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 A Denilson dos Santos É sucesso! O garotinho da Bahia Por causa dessa mulher que não largou do meu pé Vou falar para vocês Essa vida como é Por causa dessa mulher que não largou do meu pé Vou falar para vocês Essa vida como é Eu lembro aquele dia que você me procurou Veio muito carente querendo fazer amor Eu lembro aquele dia que você me procurou Veio muito carente querendo fazer amor Bem que eu te avisei que eu usei a camisinha Você não aceitou, veja o que aconteceu Bem que eu te avisei que eu usei a camisinha Você não aceitou e um bebê já nasceu Já nasceu, já nasceu um bebezinho Por causa dessa mulher que não largou do meu pé Já nasceu, já nasceu um bebezinho só Por causa de você que eu não usei a camisinha Já nasceu, já nasceu um bebezinho Por causa dessa mulher que não largou do meu pé Já nasceu, já nasceu um bebezinho só Por causa de você que eu não usei a camisinha Já nasceu, já nasceu um bebezinho Por causa dessa mulher que não largou do meu pé Já nasceu, já nasceu um bebezinho só Por causa de você que eu não usei a camisinha Vem, 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 gostosa Se bora assim ó, amanhã assim que eu vou viu E tá gostoso, demais, demais É isso aí galera, Adelilson dos Santos, botando é mesmo dentro É, se bora, vem comigo, se bora Adelilson dos Santos, é sucesso, o garotinho da Bahia Ela tá do jeito que um bom baiano gosta Cabelos cacheados e o piscino umbigo Só anda de carrão, bebe whisky e Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Ela tá do jeito que um bom baiano gosta Cabelos cacheados e o piscino umbigo Só anda de carrão, bebe whisky e Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Vem assim, vem, ê, tá gostosa Balança, balança assim ó Eita, amanhã, assim eu vou partir viu Eita, gostosa Eita, gostosa Eita, sucesso Adelilson dos Santos, o garotinho da Bahia Ela tá do jeito que um bom baiano gosta Cabelos cacheados e o piscino umbigo Só anda de carrão, bebe whisky e Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Ela tá do jeito que um bom baiano gosta Cabelos cacheados e o piscino umbigo Só anda de carrão, bebe whisky e Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum Vou tocar meu CD pra ela balançar o bumbum Vem assim, vem, 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 senhor Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vem, 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 vem que tá gostoso, vem que tá demais, simbora! Eita lá o Danilo Santos, meu garoto, simbora! É isso aí galera, saiu pro meu grande maestro Danilo Santos, que continua apaixonado! Siga assim! Quando tô longe de casa, rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela, cresce a minha paixão Quando tô longe de casa, rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela, cresce a minha paixão Quando estou pensando nela, aumenta a velocidade No rádio toca aquela música, que me mata de saudade No rádio toca aquela música, que me mata de saudade Então eu corro demais, peço por caminhador Sou caminhoneiro, que cago no peito, uma carga de amor Então eu corro demais, peço por caminhador Sou caminhoneiro, que cago no peito, uma carga de amor Quando tô longe de casa, rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela, cresce a minha paixão Quando tô longe de casa, rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela, cresce a minha paixão Quando estou pensando nela, aumenta a velocidade No rádio toca aquela música, que me mata de saudade No rádio toca aquela música, que me mata de saudade Então eu corro demais, peço por caminhador Sou caminhoneiro, que cago no peito, uma carga de amor Então eu corro demais, peço por caminhador Sou caminhoneiro, que cago no peito, uma carga de amor Então eu corro demais, peço por caminhador Sou caminhoneiro, que cago no peito, uma carga de amor Então eu corro demais, peço por caminhador Sou caminhoneiro, que cago no peito, uma carga de amor Simbora! Sim! E tá gostoso! Dima! Sim! Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz crezinho e faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz crezinho e faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, ralo chão e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, ralo chão e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexi pra cá, remexi pra lá Eu quero ver seu pique e suar Remexi pra cá, remexi pra lá Só no sapatinho até o dia clarear Remexi pra cá, remexi pra lá Eu quero ver seu pique e suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Simba! Vem, vem que tá bonito! Eita, manha! Nossa, assim eu vou, viu? E tá gostoso demais! Adilson de Santos, ao vivo, cantor do Brasil! Simbora! Gruda, gruda na cintura da moleca, é boladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca, faz casinho e faz moleque, deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca, é boladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca, faz casinho e faz moleque, deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, ralo, tchau, enrala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, ralo, tchau, enrala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca, é mexe pra cá Eu quero ver seu piquinho suar Só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, 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 quero ver você mexer Simba! É isso aí galera, eu quero aproveitar e agradecer Primeiramente adeus ao meu santo expedito E a Nossa Senhora de Aparecida Por mais uma realização do trabalho do Adenilson dos Santos Simbora! Simbora! Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Simbora! Simbora! Meninas Eu vou te dar meu telefone Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora A qualquer hora Espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Simbora, meninas E tá gostoso de mim Simbora! 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 Se você for ok Eu vou te okay Eu vou te artwork Se você para quando Você pode fazer Simbora! Eu